Uma situação onde uma moto estava estacionada aqui na rua Manaus, cadê o rapaz da moto? E aí, Ranieri? Ranieri? Leva lá Olha só A gente acompanha aqui uma caçamba passou aqui, um caminhão E acabou dobrando de forma errada e acabou batendo uma motocicleta aqui passando em cima Dessa motocicleta Pra quem tá comigo na transmissão do Portal do Jota, nós estamos aqui no bairro Iracy O que? O dono da moto? É Como é que foi? A caçamba passou do nada E a caçamba passou do nada aqui, bateu ou foi? Cadê o rapaz que viu? Pra gente ver se a gente... A moto de quem é? O Sr. Francisco, que trabalha na... A moto tava parada aí? Tava E aí, acabou batendo Acabou batendo Olha só, a gente acompanha um rapaz que vai arrastando a moto ali pra oficina Gente, a gente vai acompanhar um rapaz ali que vai arrastando Me leva lá, mano Pra gente acompanhar um rapaz que vai arrastando a moto Porque a caçamba passou em cima da moto Olha só a marca da roda da caçamba na calçada, gente A gente vai ver se a gente acompanha Bora lá, o rapaz tá indo embora Eu achei que fosse esse caminhão, mas não Foi um outro caminhão Uma caçamba que acabou batendo e... E o motorista foi embora Não, não foi esse caminhão, não foi outro Olha, o rapaz vai arrastando a moto de ré ali, parente Olha como é que ficou o ar aí, olha Eita, passou em cima da roda da moto do rapaz, olha Ele não te prestou ajuda não, mano? O cara lá? Foi, mano, filma não Foi embora? Olha só, a gente vai mostrar a sua moto, não vamos mostrar a vocês não Mostrar a sua moto Ah, beleza, beleza, vai lá Vai lá, vai lá, vai mais à frente lá Mostrando aqui a moto que o cara passou por cima Estava estacionada a tua moto lá, estava? Estava Ali no canto da rua Manaus Mas e aí, deixa... Ele passou por cima do meio fio Deixa eu só pegar aqui, seu favor Ele passou por cima do meio fio com a caçamba? Ele passou por cima do meio fio com a caçamba E não parou? Não parou não E aí a tua moto passou em cima da roda da frente? Passou em cima da roda da frente Ainda bateu a perna dele no fim Ah, o teu filho estava em cima da moto? Estava Ah, é, mas não vou mostrar ele não Ele não quer aparecer, eu vou deixar Ele bateu a perna dele ainda E ele foi embora, não prestou assistência? Foi não Tu não sabe quem é ele não? Amanhã eu vou falar com ele amanhã Amanhã tu vai, né? Eu vou falar com ele amanhã Tá bom, meu irmão, olha lá, boa sorte Olha a roda da moto, gente É bem caminhão da prefeitura É Olha só, gente O rapaz está arrastando a moto Porque realmente ficou difícil aqui de andar, ó Ah De frente não é melhor não, mano? Não vai, né? Olha só, o rapaz está arrastando a moto Tenta de frente Acho que agora já vai, né? Uma caçamba passou em cima dessa motocicleta Aqui na esquina do hospital, gente É É, agora vai Agora vai, mano Olha o rapaz vai levando ali, ó A motocicleta dele empurrando Ficou um oito a roda dianteira da moto Né, né, meu colega Ranieri? Rapaz, o negócio aqui O cara não parou e foi embora O cara não parou e foi embora Esse cara é muito invocado Bate um veículo no pré-de-socorro, né? Ainda bateu a perna do rapaz do filho dele Ainda bateu a perna do filho do rapaz E estava parado bem no canteiro, né, Jota? Estava parado bem na esquina Na sarginha Bora mostrar a marca da roda? Bora mostrar a marca da roda do caminhão, gente Se tivesse alguém nessa esquina Ele tinha passado em cima Se tivesse alguém nessa esquina Uma pessoa ali Ainda bateu a perna do filho do rapaz Do dono da moto, meu irmão Olha só, nós chegamos aí A gente viu aquele tumulto ali Bem na esquina do hospital José Mendes Aconteceu essa situação A caçamba bateu Passou em cima da roda da moto do rapaz Chegou, né? Olha só Houve um outro acidente de trânsito ali No bairro São Jorge, né? Onde uma criança também ficou ferida Olha aqui os destroços dessa motocicleta, gente Aqui você pode ver a marca da roda da moto Da roda da caçamba, desculpa A roda da caçamba, do caminhão Está aqui as marcas da roda do caminhão Onde ele passou aqui Comeu parte dessa calçada E olha as peças da motocicleta Onde ficaram quebradas, ó É uma moto cripto Uma Yamaha cripto, ó Uma Yamaha cripto Vou mostrar pra você A caçamba vinha aqui da Romanaus, né? A caçamba vinha aqui da Romanaus A caçamba vinha aqui da Romanaus E olha só a curva em que esse motorista fez aqui, ó Uma curva que a traseira da caçamba pegou aqui A moto que estava estacionada próximo a essa esquina Meu amigo Ainda abateu a perna do rapaz que estava em cima dessa moto, ó Está tudo alterado, né, Luiz? Olha só Olha aí, ó A calçada ficou aqui As marcas da roda deste caminhão E aqui o mato também ficou amassado Onde o caminhão passou E foi-se embora E a moto ficou pra trás E a moto A roda da moto virou um oito Mas ele sabe Segundo informações Segundo informações O motorista O rapaz da moto conhece quem é o motorista, né? Vocês viram alguma coisa aí, parente? Sem aparecer Não, não A gente estava de costas Caminhando aí da cor Que vira bacana aí A moto estava estacionada aí no canto? Estava bem parada Bem onde estava mesmo Esse pedaço da moto aí E aí? E aí acabou Acabou passando em cima da roda da moto? Eu não vi não Mas tu não ouviu o barulho? Eu só vi o barulho Quando ele gritou lá Ele gritou ainda? Ele gritou É, rapaz, vai passar em cima de mim Ah, ele nem ligou E foi embora O motorista da caçamba foi embora? Foi embora Dobrou lá E depois que o menino aí atravessou Falei, tu quer irá que te deva lá E disse, vamos embora Tirar, esperar o pai dele chegar Mas demora a peça ali, ó Quem viu melhor foi aquele ali, ó Ele levou foi a peça da moto lá, ó O acidente era do hospital Hã? Ele estava olhando Quem é que estava olhando? Aqui, João Tu viu aí, parente? O que que é? Ele estava aí Acho que ele estava aí parado Estava? É, estava lá Mas tu chegou a ver alguma coisa? Não, não, eu chego agora E até ver Rapaz, eu quero dizer que o motorista vazou Vamos embora Rapaz, se eu tivesse aqui Eu ia dizer para os motoristas Você é doido? Você é pichuruco? Você é biruleipe? Ia perguntar se ele é biruleipe Por que que ele Ele não prestou socorro A pessoa se bate Ainda bateu a perna do rapaz lá, mano Esse ali viu, foi? Tu viu aí como é que foi? E o rapaz estava estacionado Eu vim aí Como é que é? Eu estava dentro deitado aqui A caçamba veio do nada E passou para o cima da moto E foi embora O cara estava errado E passou para o cima da calçada Passou em cima da calçada e da moto? Da moto Era uma caçamba Que cor era? Tu conseguiu ver? Uma branca? É E aí foi embora Foi rápido A pessoa passava por cima do rapaz E foi embora Ainda bateu a perna do rapaz Que estava na moto E foi embora O rapaz ainda gritou, né? Ainda gritou Eita O cara não deu nem atenção não Foi embora Veio que nada tinha acontecido Se o cara tivesse morrido, né? É mesmo? Por pouco não passou por cima dele Por pouco, né? Ele pulou Mas ainda pegou assim Um pouco na perna A rola da caçamba Passou por pouco A perna dele Pois é Obrigado aí pela tua informação Ainda ficou aqui Olha, o pisca da moto O outro já levou, mano O outro juntou o pisca Que estava aí, né? Era para catar um pedacinho de cobre, né? Para catar o cobre que tem lá? É Para vender e ganhar um dinheirinho Isso, né? Para fazer virar fumaça, eu acho Com certeza Já era Já era, né? Olha aí, ó A gente está aqui acompanhando, gente Ficou aqui só Pedaço da lataria dessa moto E amarra Olha para trás Você não vê outra caçamba aqui Para me bater Mas bateu aqui a moto do rapaz, ó A caçamba bateu A caçamba bateu a moto do rapaz Passou em cima da roda dianteira Principalmente dessa motocicleta E olha aqui As marcas ficaram aqui, ó Mas é muito arriscado, gente Que Deus o livre Passar em cima desse rapaz Era Como é que é? Para mim, se ele estivesse de costas para cá Tinha passado por cima dele Que ele não ia ver na caçamba bem rápido E ele estava de frente para cá, então? Estava de lado Ele veio para ele ver a caçamba Foi O rapaz estava sentado em cima da moto Sentado em cima da moto Ainda bem que estava só ele assim, né? Não tinha criança junto com ele Senão tinha sido pior, né? É, né? É que um homem pula mais rápido Para se defender Mesmo assim ainda pegou nele, né? Ainda pegou na perna dele Ele estava dizendo que pegou na perna dele Pegou, com certeza E o rapaz da caçamba está muito errado Porque era para ter parado, né? Sobrou na tora, né? Na tora, foi embora Olha aí, gente Ele foi embora assoviando De vez em quando que nada aconteceu Como é que é? Ele foi embora assoviando Com certeza Ele foi embora assoviando Só pode, né? Não dá atenção, né? E já era Valeu, mano E aí, rapaz, e aí? Valeu, mano Obrigado aí Ainda assoviou aqui, meu colega É como o cara saiu assoviando, ó É o cara saiu assoviando Dizendo ele aqui, meu colega, ó É o cara saiu assoviando, mano Acho que o motorista da caçamba Ranielito O rapaz falou ali, Ranielito Que o motorista da caçamba Saiu assoviando O motorista da caçamba Diz que não prestou socorro E ainda saiu assoviando Assoviando, foi? Caraca Sabe assoviando? Sei não, ó Estou querendo aprender Acho que ele saiu Cadê o acidentado? Olha só, gente E aí, tudo bem, meu irmão? Beleza? Olha só Houve um outro acidente, Ranielito? Fala pra mim aí Houve um outro acidente de trânsito Houve um acidente de trânsito, gente Só pra você saber Sabe onde? Ali na Mário Andreasa Esquina com a Senhora do Com a Benjamin Constant Mário Andreasa Com o Benjamin Pois é E na esquina do Carlos Mestrinho, né? Como é que foi? Uma criança? Era uma criança Com uma mulher Que chegaram aqui, né? Deu entrada aqui no hospital Deu entrada na gorinha Faz uns 10 minutos quase Será que alguém tem Um tipo de informação aí? Bom, gente Nós não temos informações Se tem algum familiar Dessa mulher Uma mulher, né? Olha só Deixa eu falar pra vocês, gente Nós fomos informados De um acidente Mas quando nós chegamos No local Já haviam trazido As pessoas tinham trazido Uma criança E uma mulher Que se acidentou Ali na esquina Do Carlos Mestrinho No bairro de São Jorge Rua Benjamin Constant Esquina com a Mário Andreasa Na verdade Foi na Mário Andreasa Que aconteceu o acidente E foi colisão Entre duas motocicletas Segundo informações Foi uma colisão Entre duas motocicletas Nós não temos informações Do nome dessas vítimas Mas uma mulher Acabou batendo o rosto, né? Pelo que o meu colega Me falou aqui De informação Quando nós chegamos No local Eles não estavam mais lá Nós chegamos no hospital E nos deparamos Com essa outra situação aí Onde uma caçamba Passou em cima Da roda De uma motocicleta Na roda dianteira E machucou a perna De um rapaz ali A gente está acompanhando Toda essa situação Aqui no hospital José Mendes Eu tenho poucas informações Vem pra cá, meu colega Afasta aí Nós temos poucas informações Sobre a pessoa Que deu entrada Aqui no hospital Mas foi uma mulher E uma criança Que foram trazidas Trazidas aqui Para o José Mendes E sofreram ali Um acidente de trânsito Bem na região Da rua Mário Andreasa Com a Benjamim Constant Próxima ao Carlos Mestrinho Tem alguém falando aí? É isso que está falando aí O Leandro Do Regatão dos Cartivos Quem está dizendo É Marilúcio Marilúcio Bom, a gente está aqui Acompanhando toda essa situação Uma movimentação intensa Agora no hospital José Mendes E é o que a gente Acompanha aqui Através do portal do Jorge Estamos aqui fazendo Uma matéria De uma caçamba Que bateu Uma motocicleta Aqui na esquina Do hospital José Mendes E também já reportando Para vocês Um acidente A gente tem pouca informação Sobre as vítimas Desse acidente ali Da Mário Andreasa No São Jorge Mas olha Mais um acidente Registrado hoje Aqui no município De Itacoatiara Na Mário Andreasa Esquina com a Benjamim Próximo ao segundo Batalhão de Polícia Militar Deu entrada Segundo informações aqui Que a gente já apurou Num hospital Duas pessoas Uma mulher e uma criança Feridas Machucadas aí Exatamente por conta De um acidente de trânsito Envolvendo duas motocicletas Na Mário Andreasa Ali na Mário Andreasa Esquina com a Benjamim Esse outro Não, não deixa isso mesmo Coloca esse outro também Deixa ele Não, espera sumir Espera sumir aí Quando sumir Essa linha branca Tu aperta A gente vai aqui A gente vai aqui Mostrando para você As informações Isso Isso Para você aqui Diretamente do hospital Olha a movimentação Aqui no hospital José Mendes Ainda é intensa Tá gente O trânsito de Itacoatiara É um É um salve Se quem puder Né Vai falar alguma coisa Que ainda ficam bravos Cheio de razão É verdade O Sebastião Tá dizendo aqui A Nalva também Tá comentando O pessoal anda O pessoal nem chegou O dia ainda Dos eventos Pois é Olha só Bom Gente Eu tenho a informação Que houve esse acidente Quando tu passou No local lá O que que tu acabou Vendo ainda lá Meu amigo Rapaz Na hora Duas pessoas Já estavam Em pé Já 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 tinham levantado Já tinham levantado Mas estavam machucados Estava A mulher estava E a criança Estava trazendo Já para o hospital Uma criança e uma mulher É uma mulher A criança é uma menina Ou menino Uma menina Acho que deve ter Mais tarde De uns oito anos Por aí Olha só A gente está tomando Informação aqui Uma criança Aproximadamente Oito anos de idade E também uma mulher Uma adulta Foram trazidas Aqui para o hospital José Mendes Devido a sofrer Um acidente de trânsito Ali no bairro De São Jorge A gente vai levando Aqui a informação Para você E registrando Mais um acidente No município De Município de Itacoatiara Olha só O portal do JSEG Ao vivo Nós estamos aqui No José Mendes Como eu falo para você É uma movimentação A todo tempo Aqui de pessoas Entrando e saindo Aqui do José Mendes Nesta noite De quinta-feira Bom, a gente vai apurar Essas informações E a gente volta Daqui a pouquinho Ao vivo Para falar sobre Esse acidente de trânsito A gente vai falar Ao vivo com vocês Sobre esse acidente De trânsito Que aconteceu na Mário André Mas a gente reportou aqui Sobre É Gente, a gente vai agradecendo Aqui O portal do JSEG Vai agradecendo A sua audiência A gente vai agradecendo A sua audiência A gente volta Daqui a pouquinho Atualizando as informações Em nome de Central De Pevate Arlesson Plus Também a Alfa Refrigeração A Universo Da Construção Postos Ferreira E também Drogarias 24 Horas Drogarias Popular Leia O Baratão Dos Remédios E Central E Central De Pevate Vai lá E procura Central De Pevate Se você sofreu Acidente de trânsito Você pode ser Indenizado em até 13 mil reais Na 7 de setembro Próximo à Igreja dos Momos O que aconteceu aí Jota Quem chegou agora Uma moto Uma caçamba Passou em cima De uma moto Uma caçamba Passou em cima De uma moto Aqui na esquina Do hospital Na rua Manaus E ali Por pouco Não passou em cima De um rapaz Que estava sentado Em cima da moto Olha pra você Entender a dinâmica Já foi identificado Não foi moto Por moto Não A moto foi Que ela derrapou Na areia A moto caiu sozinha Aham A mulher Que a criança Derraparam na areia Obrigado Quem que é Que tá falando aí Pra mim Maria Santos Obrigado pelas informações E atualizações A gente Já chegou no local Não tinha mais ninguém A mulher derrapou A moto na areia E caiu sozinha Com a criança Não foi isso? Então não houve colisão Com duas motos Vou fazendo a correção Obrigado Porque tá informando Com certeza Essa pessoa viu Obrigado aí Pela ajuda Aqui pro portal do Jota O acidente da Mário Andreasa Do São Jorge Não foi colisão Entre duas motocicletas A gente corrige pra você Foi apenas a mulher Que derrapou na areia E caiu Machucando Se machucando E também machucando A criança Ela machucou o rosto Ela machucou Estava ensanguentado O rosto dessa mulher Que acabou caindo Nessa motocicleta Ali na Mário Andreasa Com a Benjamin Constant Era uma moto bis E eles deram entrada Aqui no hospital A criança com a mulher Deram entrada Segundo relatos Aqui no José Mendes A gente também vai Trazendo informações Aqui de uma caçamba Que passou em cima De uma moto Um rapaz Um rapaz Um rapaz Você aí A gente agradece A gente agradece A sua audiência As imagens São aqui Do meu amigo Rani Edton Lima A reportagem é do Jota Diretamente Pro portal do Jota Até mais pessoal Tenham todos uma boa noite Tchau 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 Tchau